Música Estrutura Fretilin, posto na infeto, a liber força e a suculhané Onde foi apoio do candidato a presidente da república, Francisco Guterres Luolo Música Sábado semana, estrutura militante Fretilin e a posto na infeto Hala mini-campanha e a campo futebol Mercado TBC Hala liber força militante Fretilin e a suculhané oriental No suculhané oriental, no suculhané Atau foi apoio do candidato a presidente da república, Francisco Guterres Luolo Coordenador suculhané oriental, no bem-mori hateten Mini-campanha com a comissão política Atau força luta e estrutura suculhané militante Cira Hala vitória do candidato no sorteio Música 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 Atividade mini-campanha e a campo Mercado TBC Música 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 Equipo Cobertura, ZMN.